Bom, esse problema te dava as seguintes informações. Foi escrito o número 2014 apertando sete teclas de uma calculadora, multiplicando dois números. Então ela multiplicou 19 vezes 106 e apertou igual. E obteve o resultado 2014. O problema diz o seguinte, ela apagou tudo e agora, utilizando apenas seis teclas, multiplicando dois números novamente, qual o maior dígito que ela vai obter? Olha só, o problema é o vezes e continua uma multiplicação de dois números. Então o vezes e o igual, essas duas teclas, vão continuar sendo utilizadas. Se eu vou utilizar uma tecla a menos, eu só posso utilizar quatro dígitos nessa multiplicação. Então, para eu utilizar quatro dígitos, ou vai ser um número com um algarismo e outro com três, ou vai ser um número de dois algarismos por outro de dois algarismos. Então como é que eu posso escrever aqui? Então vamos reescrever. 2014, ela escreveu primeiro como 19 vezes 106. Eu posso escrever 106, abrir mais esse 106, já que ele é par, eu posso escrever como duas vezes 53. Então, isso aqui eu posso escrever como duas vezes 19 vezes 53. Então vamos pensar em todas as possibilidades que eu posso escrever 2014, multiplicando dois números, que eu obtenho esse resultado. pode ser um 1 por 2014, que não atende ao problema, porque eu teria o número de um algarismo e o outro tendo 4, e eu só posso ter um de um algarismo e o outro de 3, ou dois números de dois algarismos. Eu poderia ter aqui o 2 vezes o 1.007, que cai no mesmo problema, tem um algarismo e o outro tem 4, também não atende. Eu poderia ter o 19 vezes o 106, que é o mesmo que ela trabalhou, dois algarismos e 3. Ou eu posso ter o 38 vezes 53, que no caso aqui eu tenho um número de dois algarismos e um outro número com dois algarismos. Contando vezes o igual, eu apertaria 6 teclas. Então o total de teclas, nesse caso aqui, foram 6. E o maior dígito que ela utilizou foi o 8. Então, a opção correta é a letra T.